Além da primeira imagem oficial da heroína, Capitã Marvel, com uniforme nas crônes clássicas, a EW também liberou diversas imagens do filme Capitã Marvel, o próximo grande filme da Marvel. Nas imagens podemos ver o personagem de Jude Law, que será o comandante da Star Force, que é uma equipe militar da qual a Carol Danvers faz parte. E podemos ver também os Skrulls e o retorno de Ronan, o Acusador, que foi o vilão do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. E vale notar ainda que Korat, que apareceu no primeiro Guardiões da Galáxia, está na equipe de Carol Danvers. Então vamos ver mais do passado do personagem por aqui. E todos usam ainda o uniforme verde clássico, sem muitas variações. Além disso, temos o Nick Fury jovem e a melhor amiga da Carol, que é a Maria Humble, que vai ser interpretada pela Lashana Lynch, que pode ser uma versão nova da personagem Monica Humble, que já foi conhecida como Capitã Marvel nos quadrinhos. E muito se especula ainda sobre a Marvel partir para a saga Invasão Secreta nos cinemas, mostrando os Skrulls espalhados entre os heróis. E as imagens indicam que teremos algum tipo de conflitos entre as raças Kree e Skrulls. E a data de lançamento de Capitã Marvel está agendada para 8 de março de 2019. Mas e aí? O que vocês acharam dessas imagens? Vocês acharam elas bem interessantes? Acham que o filme vai ser bem maneiro? Não esquece de deixar aí nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais! E aí?